Nesse vídeo, vou te dar dicas fundamentais pra você que quer ser mais estiloso. Estilo é uma coisa pessoal e cada um tem o seu. Quando eu falo em ser mais estiloso, não estou querendo dizer pra você se vestir de um jeito, e sim pra que aprenda a tomar melhores decisões a respeito das suas roupas e pra que possa externar aquilo que você é. Uma coisa que muita gente vai falar pra você é que se vestir bem é besteira. Mas saiba que ele é seu cartão de visita. Hoje em dia, é muito importante se vestir bem, porque quando você se veste bem, você se mostra mais apresentável e aumenta suas possibilidades pro mundo. A seguir, trouxe 10 dicas pra que você possa ser mais estiloso, pra que consiga estar mais satisfeito quando você for sair. Dito isso, vamos pro vídeo. Roupas e personalidade Um dos principais passos pra ter estilo é conhecer a sua personalidade, pra que consiga usar as roupas que fiquem boas e que te façam se sentir bem. Se vestir bem ou ser estiloso é abstrato, porque o que pode ser legal pra você pode não ser na mesma intensidade pra mim. O jeito como você é afeta o jeito de como você vai se vestir, de como as roupas cabem em seu corpo. Se você é mais baixo, é provável que as calças fiquem mais compridas em você. Agora, se é mais alto, é provável que as camisas fiquem menores. Se é mais gordo, as camisas tendem a ficar mais apertadas. E se você é mais magro, vão ficar mais largas. Entenda como seu corpo se ajusta nas peças e conheça as roupas que te fazem se sentir bem, pra você saber na hora de se vestir. Roupa e ocasião Não existe jeito errado de se vestir. O que existe é você estar vestido errado pra uma situação. Pense toda vez que você for se vestir pra sair. Como é a ocasião? Vista-se de acordo com ela. Se você vai pra uma ocasião mais formal, use peças mais sociais, mais formais. Agora, um lugar descontraído, você pode muito bem usar peças mais casuais, mais despojadas e modernas. Como estarão as pessoas? Como que é minha personalidade? Entenda o contexto no qual você está indo e como as roupas que você tem se encaixam nele. Buscar referências Buscar referências é, sim, algo relevante pra ser estiloso. Você precisa ver pra testar o seu olhar. Busque referências, mas comece aos poucos e tente equilibrar essas inspirações. Conheça as marcas e se aprofunde nelas, porque quanto mais você souber sobre o seu estilo, terá mais chance de se destacar pelo seu visual e quando reparar em você, vai poder mostrar suas habilidades, talentos e todo o potencial que tem. Quando quebrar a barreira, que é a impressão, logo terá o caminho livre pra mostrar quem você é. Na descrição, vou deixar um vídeo que eu fiz sobre como encontrar o seu estilo. Comprar de forma inteligente. Compre suas roupas. É legal você ter isso na hora de comprar suas roupas, porque, a partir de certo momento, você tem seus gostos próprios, como por comida, por livros e também por suas roupas. A partir do momento que você começa a fazer as coisas com consciência e tomando suas próprias decisões, você terá uma grande satisfação com o que você está vestindo e tendo. Invista em peças atemporais. Invista em peças atemporais e que podem durar o maior período possível no seu guarda-roupa. Quando você for fazer uma compra, preste atenção a isso, porque pode ser um gasto desnecessário de dinheiro quando acaba comprando algo que não usa muito. Estampas. Dê preferência a peças mais lisas do que peças estampadas. Mas se for comprar algo estampado, compre peças que tenham realmente um significado para você, como um desenho favorito, banda favorita ou até uma marca favorita. Qualidade de peças. Investir em produtos de qualidade e que você possa pagar. Se vestir bem, não é sobre pagar roupas caras. Você precisa sim de uma peça boa e que consiga pagar por ela. Pense em investir em peças que tenham uma boa qualidade. Não adianta nada você ter milhares de peças no seu guarda-roupa e elas terem ruins, tecidos ruins, com acabamentos não tão legais e que não durem por muito tempo. Porque você pode acabar usando pouco. As peças de roupa que a gente não usa acabam se tornando desperdício. Outra coisa essencial é aprender a conservar a sua roupa. Lavar da maneira certa, guardar ela direito e evitar usar muito, como todo dia, para que você tenha um proveito melhor. Caimento. O caimento é como a roupa fica em seu corpo. Se ela está larga demais e a intenção não era essa, talvez você passe uma impressão de relaxado. Se ela está apertada demais e a intenção não era essa, você vai passar a impressão de sufocado. Por isso, é muito importante que as peças de roupa que você escolha estejam de acordo com o seu estilo, seu biotipo, seus gostos. Está 100% confortável com aquela roupa. Para isso, a costureira pode te ajudar bastante na questão de ajustar tanto as blusas e calças para que a peça fique ideal para o seu corpo. Combinações. Aprenda a fazer boas combinações de roupas. Se vestir bem, não depende necessariamente da quantidade de peças que você tem, mas sim do maior número de combinações que você consegue fazer com aquilo que você tem em mãos. Terceira peça. Uma coisa importante que você precisa saber é a importância da terceira peça. Ela é a sobreposição que você pode usar com um casaco, camisa ou uma jaqueta. Quando você usa outro elemento, coloca outra camada, deixe o seu visual mais complexo. saiba combinar cores. Não adianta nada você saber das combinações de peças se você não se atenta para as cores, se a combinação entre elas não está legal. A combinação entre elas é essencial para você ter um equilíbrio na hora de se vestir. Tenha cuidado ao misturar estilos. Saiba quais peças que você tem no seu guarda-roupa que dialoguem com as outras. Tome cuidado ao combinar elementos que são diferentes entre si. Visual equilibrado É ideal para não errar na hora de se vestir. Para você ter um visual equilibrado e não passar vergonha, te dou algumas sugestões. Pense na peça principal do look. Ela será o foco do look. E faça as combinações a partir dela. Fazer um high-low que é você misturar elementos que são diferentes. Por exemplo, usar peças com a essência do streetwear combinado com peças mais sociais. Artistas geralmente usam bastante isso. Ou você pode usar um visual simples e básico e dar um foco nos acessórios. Um visual muito básico ele pode ser incrementado com um cordão, um anel, um óculos e até mesmo um boné. Se você acha que está básico demais com um look todo preto, experimente usar uma pulseira, um cordão e um anel. Você dará toda uma sofisticação a mais para o seu visual. Só não pese demais neles, pois dependendo da situação, pode ser que acabe ficando exagerado. Então, use eles de forma consciente e equilibrado no seu dia a dia. Eles farão uma baita diferença em seu look. Invista nos detalhes. Para quem quer usar e não tem muito costume, eu indico ir começando aos poucos, como por exemplo, algo simples, sutil, para que você vá se acostumando primeiro, para que depois você comece a usar outros. Cuidado com as tendências. As tendências têm sua importância, mas tome um certo cuidado com elas. Não seja aquela pessoa que se uma peça está em alta, ela vai estar ali comprando. Fazer isso não vai ser nada benéfico para a sua mente, porque se você ficar sempre seguindo as tendências, você vai acabar tendo muita dificuldade de encontrar o seu estilo, porque faz você não expressar sua personalidade e te deixa frustrado. Porém, com ela, até pode ser que você goste de algo novo e experimente. Isso é bom, mas você não pode ficar escravos das tendências e usar só porque tem muita gente usando. É importante que você conheça seu estilo. Ele com certeza tem a ver com sua personalidade. É bom se manter atualizado, mas nunca deixe de ser você. Gostou desse vídeo? Deixa seu like, inscreva-se no canal e comente qual dica você mais gostou. Um abraço e até a próxima! e se inscreva no canal